Oi todo mundo, eu acabei de gravar o tutorial desta maquiagem aqui, tá? E eu vou deixar o linkzinho aqui, tá? Caso você queira olhar. E agora eu vou vir com um tutorial de cabelo, que faz tempo que eu não venho, né? Que vai ser um tutorial, como vocês viram no título, um tutorial de como fazer um coque banana muito simples e com muita pouca coisa e que não precisa de nada quase de prática, tá? É um truque muito simples, tá? Ah, a gente vai precisar... Gente, esses grampos aqui, vocês encontram nessas lojas de R$1,00, nessas lojas de bazar e essas coisas assim, que são grampos assim, ó. Eles são curvalinhos e eles são bem... como é que eu vou dizer? Eles prendem bem o cabelo, tá? E vocês só vão precisar desse grampo pra fazer o coque, tá? Só. E cabelo, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai pentear todo o cabelo, todo beloso, tá? Gente, eu cortei o meu cabelo. Eu ia fazer um tutorial de tranças e não sei o que, só que eu cortei o meu cabelo e aí eu fui tentar fazer e ficou mais difícil de mostrar. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho. O que a gente vai fazer agora? Gente, me perdoem pelo barulho da cadeira, mas é a única cadeira que eu tenho pra gravar e a outra, ela tem a guarda, então eu não poderia virar pra mostrar pra vocês o cabelo, tá? Vou virar, tá? E eu não sei se vocês vão enxergar. Ó, enrola todo o cabelo, tá? E vai fazendo como se tu fosse fazer um coque de bailarina aquele, sabe? Que tu enrosca assim. Só que em vez de tu passar pra baixo aqui, vai passar pra cima, ó. Tu vai enrolar e vai passar pra cima, tentando colar na tua cabeça. Tá? E esconder a pontinha. Vai pegar o grampo e vai colocar aqui, ó, bem no meio do redemoinho, tá? E aí ele vai ficar assim. Tá? Olha só. Um coque de banana com um grampo e menos de dois minutos. Olha que legal, gente. Não sei se vocês estão enxergando. Olha que jóia. Tá? Ó. E aí na frente, claro, a frente vai de cada um. Se você quiser deixar mais puxado, você vai dando uma... Pega a base assim, a do pente, ó. E vai dando umas puxadinhas assim, ó, que a franja vai soltando. E aí você vai colocando a franja do jeito que você quiser. Tá? Eu gosto sempre de uns fiapinhos aqui, por quê? Não sei por quê. Mas ele vai ficar assim, tá? Vou mostrar de novo atrás. Ó. Tá? O nosso coque fica assim. Bem bonitão. Só pra mostrar pra vocês que vocês não precisam comprar nada. Eu juro, juro, juro. Eu paguei um real numa cartela que vinham oito desses grampos. Imagina, dá pra fazer oito pessoas. Dá pra fazer esse coque. Com vinte centavos, tu faz um coque desses, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido válida a dica, tá? E que vocês façam e me contem aí nos comentários como é que foi, tá? Qualquer dúvida, o meu Facebook, a página do blog no Facebook, o meu e-mail e o link do blog estão todos aqui no box de informações, tá? Passem lá pra conferir as fotos. E não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Clique em gostei, caso você tenha gostado da dica. E adicione os seus favoritos, caso você queira lembrar pra alguma ocasião e também pra me ajudar a divulgar, tá bom? Um beijo e até o próximo tutorial.